Agora Qual que você tá fazendo? Err... Err... Ahmmm... Load cart... Olha, até tinha uma... Uma pra pista molhada Eu ia fazer um teste... Ah, mas nem falou só O setup de pista seca e pista molhada agora que tá molhada E depois a mesma coisa no seco pra ver qual que é a melhor combinação Ah, pô Err... Err... E você viu que o West Side é muito legal Ué? Lembra que no Canadá... No Canadá foi muito mais fácil fazer com o... É então, mas não tá parecido no Delta, o Delta tá zero Que daora E aí, será que vai valer a volta? Será que vai valer pra alguma coisa? Espero que sim. Eu achei uma corrida velha também da gente jogando a Cosco na chuva. Cara, eu não tinha dificuldade na chuva no outro jogo. Desculpa, o Jeff falou ao mesmo tempo, você achou a Cosco na chuva. É, eu não tinha dificuldade na chuva, eu corria bem. Então, mas aí você não tinha... Eu não usava caminho manual ainda. É, tem isso e... Mas o TC, como que tava? Eu acho que já era médio, cara. Eu acho que já usava médio. Meu carro suou. Olha. A casa traseira tá aparecendo laranja do nada. Eu não saí da pista, não bati, não... Estranho, né? Será que não é o BRS? Pode ser, mas do nada apareceu laranja. Laranja escuro, sabe? Quase vermelho. Eu tô com delta aqui. Tem uns bugs pra mim, cara. Não apareceu delta. E do nada o... Agora eu acabei de entrar no box, vamos ver se eles vão falar tempo de reparação. Ah, sistema de redução de arrasto, falho, 3 minutos de coisa. Eu vou ver você enquanto isso e eu vou... Eu já fiz a volta no delta. Ah, você fez a volta no delta? Fiz. Já consegui 5 de 5, muito bom. Ah, eu fui mais rápido que você. Sim, óbvio. Meio segundo. Eu vou pegar uma meia com 3,50. Ah, eu vou pegar uma meia com 3,50. Não, eu vou pegar uma meia com 3,50. Ah... Ah... é bom eu fiz uma volta fazendo umas voltas só para ele acostumado com a chuva na hora da corrida vai ser importante E aí eu me senti da dificuldade não se for a chuva assim nesse nível vai ser tranquilo Vamos ver como é que vai ser o nosso tempo comparado com os caras, né? É, nesse treino chove tudo, chove o tempo todo, não tem nenhuma abertura de melhora de pista, então dá para a gente ter uma comparação legal, né? Deixa eu ver outra coisa aqui, vamos ver na corrida, começa com chuva Começa com chuva? Começa com chuva É, para de chover entre os 15 e os 30 minutos de corrida É, quase no final, então É, não, a corrida demora 45, 40 minutos, só em 35 É, pode ser da metade pra frente, né? Que aí entre 15 e 30, né? Não tem tempo, veja os primeiros prontos que mostram sua velocidade e distância para a linha de limitação Bom, se você quiser ir para o próximo treino, vamos Nossa, você colocou um segundo Ah, mas eu dei voltas com o computador usando o RS para mim, né? Você não fez isso Faz uma puta diferença Vamos para o próximo treino? Não, quebrou na volta que... De volta Para, para o box Não, então, a única volta que você fez... Não, ERS A única volta que você fez foi com você controlando o ERS, que é uma merda A gente não sabe usar essa porra É, eu me concentrei em deixar roxinho Gastava de vez em quando, mas o objetivo era eu deixar roxinho Eu fiz 4 de 5 Se você quiser sair, por que você fez 4 de 5 e não 5 de 5? Não sei, hein, Jarek Ah, wait for that channel dos 2 metros da linha de... do Racing Line Ah, tá, aí Eu errei em algum lugar, não lembro onde Tudo bem Sem problema Ah, e aí, vamos? Para o próximo? Vamos embora Isso, próximo Eu joguei algumas, esses dias aí com a minha equipe Eu estou jogando com 85% E assim, eu estou em quinto no campeonato Porque eu dei sorte em algumas, porque é foda Bem difícil com um carro bem ruim também Ah, eu fiquei no tempo dos caras Tá ok Ah, eu estou em quinto no campeonato A mensagem está em entrevista, blá, 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 avançar É agora, é... bom ritmo de classificação ou estratégia de corrida? Eu vou fazer o race strategy primeiro É, porque daí tem o pneu médio, né? Não Esse pneu não tem mais pneu médio Ah, já não tem mais pneu médio Ah, fala sério Falo Ok, o pneu médio está verde agora Então, faça alguns lapsos para chegar os pneus até a temperatura E aí vai ficar a coisa pro de chuva Que eu nem sei se chove também no próximo Deixa eu ver se foi de chuva no próximo Ah, não, no próximo começa com o sol Então, dá pra fazer Beleza Isso, tá te correndo Ah, eu não sei se foi de chuva Ah, não, no próximo começa com o sol Ah, não, no próximo começa com o sol Então, dá pra fazer Beleza Esqueci de fazer a curva Então, dá pra fazer É tudo que eu gosto de fazer É tudo que eu gosto de fazer E aí vai ficar É tudo que eu gosto de fazer E aí vai ficar É tudo recentei E assim ficou pronto. A primeira curva é o meu cunhar de alquilis, né, sabe? Pra mim também. É a mais difícil, cara. A primeira e a última. Na realidade não, aquelas duas do sol lá... A última até... Ah, aquelas duas do sol é complicado mesmo. Eu acho que eu faço muito errado aquelas curvas. Eu acho legal dessa do sol aí que dá pra ver os carros passando do outro lado. Eu nem consigo reparar nisso, cara. Eu nem consigo reparar nisso, cara. Agora erro a primeira curva que você deve ter feito. Acho. Ah, eu sempre erro, cara. É difícil eu acertar. Eu tento me policiar pra não errar muito. E aí Vamos lá. 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 para começar a chuva. Ah, então beleza, dá tempo, 10 minutos. Não, mas ainda vai que dá sorte de não chuva ser mais fácil. É. Se bem que esses do qualifying pace e do raid strategy normalmente não são difíceis, né? Não. O pior é o do ERS e o do... Aqueles de economizar pneu, de economizar combustível, sei lá. Ah, essas três... É, o ERS é chatinho, aquele também que você não gosta de passar dentro dos negócios. Não, aquele lá eu acho chato, ele me distrai, aquelas coisas me distraem, mas eu não acho. Eu normalmente consigo, 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 ele tem delta. É, não é difícil ele. Ele não tem delta. Tem uma coisa estranha com o meu pedal ali, ele na... Eu tô com o pé lá embaixo, no talo, e ele, às vezes, meio que para de acelerar. Ah, não é isso? Ah, deixa eu ver você. É, os caras eram punidos nessa curva aí, né? Na entrada. É, era. É, era. Tchau, tchau. 1, 3, 7, 7, 9 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Cê tem intenção de vir pro Brasil ano que vem? Cara, pra ser honesto não. Depende da rua desse que quer ir ou não. 4 pessoas são marginal, boxe dentro de 2 laps. Boxe este lapo por favor, boxe este lapo por favor. Caso este lapo por favor. Ficou bastante tempo sem mim, né? Tadinho, eu só fui uma vez pro Brasil desde que eu vim pra cá. Não foram duas? Não, só em 2019. Ah não, a Rubia veio mais vezes. A Rubia foi quatro vezes, eu acho. É, ela foi quatro. Ela foi duas sozinha antes, uma em 2019 comigo com o Felipe e de novo em 2020. Eu só fui aquela vez, em 2019. Foi a única vez. Eu não tenho vontade de viajar pro Brasil. É, tive vontade do meu Carolina. Pois é. Única coisa. Falo que vale a pena. Cinco de cinco nesse também, beleza. Tô esperando aí daqui, então falta um minuto e dez segundos. Principal vou tentar fazer o ERS Management de novo pra fazer cinco... Ah, tô com preguiça, cara, pra falar a verdade. De ficar fazendo volta. Se quiser dar tempo, eu tenho ainda um minuto pra ter sofrimento aqui de penalidade. Tô com preguiça. Tô com preguiça também, depois que eu fui gastando meu carro aí. Essas porra de motor que vai precisar. É, isso. Isso é foda. A gente colocou aquele modo que gasta mais também. Que gasta mais não, né? Que é mais... Aumenta a probabilidade de... Deixa mais realista a probabilidade do coisa. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ah, vou tirar dessa pista aqui. Essa pista que eu gosto. Se der falha no carro, vai ser a tristeza. Mas... Fazer o quê? É... É do jogo. Imagina o quanto fica puto... Ó, o Sainz. Cara, que dó. Pior que eu vi uma notícia que ele vai ter que trocar o motor, né? E ele vai ter que sair do fundo do grid. Ah, acabou que é a minha punição. Vou ir. Punição não. O reparo. Você ouviu essa notícia? Não. Qual? O motor dele não deu pra recuperar. E... Ele vai ter que trocar de motor. Ele já trocou todas as peças. Ele já... Estourou o limite. Ele vai ter que pagar punições. Quem? O Carlos? O Sainz. Poxa, que dó. Pancada. É... É... Assim... Cagou já pra ele esse campeonato. A Ferrari agora tem que priorizar o Leclerc. All personnel be aware. Carly base. Eu vou fazer... Eu... Eu meti numa configuração aqui do acelerador. Vou fazer uma volta só pra... Pra ver se... Eu tô na volta de saída. Se muda alguma coisa. Se não mudar eu vou tentar provavelmente alguma coisa no... Aplicativo da... Da Logitech. Logitech. É. É que eu mexi num negócio que tecnicamente... Aumenta a sensitivity. Ou seja, pode ser que fique mais difícil de... É. De você controlar o pedal. É. Caramba. Errei pra caramba. Meu dedo escapou do... Do controle. Minha volta parece uma merda. Mas... Tudo bem. Tudo bem, né. Tá bom? Não deu de encarar nem. 2 meses... Um... DISTOL. TECCAPE. Cartaada. 4 meses. Música. 1. Estado de Nassupuntos. A mesma coisa que categories. Cartaada. Folha. Cartaada. Vamos lá. Sim, estou satisfeito. Acho que nem melhorou, nem piorou. Não deve ser o Logitech. E o Term vai te receber no final deste labo. Bom, eu fiz o programa de novo lá, do ERS. Quem sabe das vezes? Será que eu tinha que sair para a pista mesmo para testar? Ah, eu fiz o... É? Deixa eu ver que parte do... Ixi, a caixa de câmbio já está com 64%. Acho que sim. A gente não troca cada seis corridas ou coisa assim? Então, acho que depois de seis corridas você pode trocar sempre uma pênalti. Mas eu achava que tinha trocado. Mas como que dá até 64%? Será que não dá para trocar agora? Antes do qualifier? Sei lá. Tenta colocar. Não, mas se eu já troquei, não faz sentido trocar de novo. Não tenho mais. A caixa de câmbio. Eu estou com 35% de uso. Da primeira ainda? Ah, aqui tem duas caixas de câmbio. Tem uma de treino e tem uma de corrida. Ah, é verdade, é verdade. Você tem razão. Tem razão. Bem lembrado. Deve ser a de treino então que a minha está fodida. É? Então tranquilo. Fiz cinco de cinco agora. Deixa eu ver. É... É a... Não, cara. Não, eu estou usando a de evento. Cara, eu estava usando a de evento o tempo todo. Aí é foda. Mas em que momento que a gente seleciona isso? É, então. Eu estou achando estranho porque eu não seleciono isso. Ah, é na P1 e P2 Sessions. Hã? Ela é usada na seção P1 e P2. Na P3, não. Ah, entendeu. E Bosnia? Então a gente pode economizar, não fazer o P3. Então é, daqui para frente eu vou fazer só P1 e P2, cara. É. É. Bosta. Eu ainda estou na primeira. Eu acho que é depois dessa corrida talvez que a gente possa trocar, sei lá. Bom, vamos sair? Vamos, vamos. Tá bom, ó. Você conseguiu primeiro lugar. Você falou que você errou pra caralho sua volta e mesmo assim ficou só 3 décimos atrás de mim? Não errei. Ah, eu... Sabe as duas últimas curvas? Pra abrir e volta? Ah. Então eu errei aquela entrada de curva lá e... Não é que errei. O dedo escapou e eu fui pra lá na puta que pariu. Aí eu abri a volta e fui cagado. Aí prejudica a abertura da volta. É, prejudica a abertura da volta. Tá bom. Tá bom. Na base de certa onu facilitar desde que eu te col滿a a barra de errada. Obrigado.